O nome do quadro que você tem atrás, tipo, o jeito que ele é botado. Ah, ô Lucas. Eita, nasci atrasado. Ô Lucas, eu peguei no Mercado Livre, mano. É só escrever, tipo, quadro customizado grande que aparece. Então, bora lá. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Já tem cara... Já tem cara aqui pro lado do hangar. Oxi. Ué. Aí é regrado, aí é foda. Tem cara de CQB, mano. Agora a questão é... Onde que ele tá? Deixa eu pegar esses mags aqui. Se eu precisar... Tô safe. 62. Safe. O cara tá lá pra... Parece que tá pra frente do green, mano. O barulho parece que tá lá pra frente do green. Dá uma municiadinha aqui na asval, porque esses mags aqui somam assim, ó. Um segundo, mano. Aí tem que ir de boa. Isso aí. Vou deixar aqui no 5 já. Tá. Tá, vamos atravessar o hangar. Agora que não tem ninguém campando no hangar, né? Se tiver aí, fodeu. Tá. Tem Raider no hangar. Safe. Matar o Raiderzinho ali. Raider. Acho que não se fodeu. Tem um atraso do caminhão ali. Ali, ó. Morto. Safe. Parece que o cara tá no... Não sei, mano. Se eu for fazer muita coisa, aí... Não sai nada. Tem uma coisinha de cada vez, mano. A gente tem que tirar uns diazinhos, galera. Pra decidir o que a gente vai fazer na live, tá ligado? Por exemplo, hoje a gente vai jogar só tryhard. Hoje a gente vai jogar... Fazendo umas playzinhas legais. Hoje a gente vai jogar... É... Sei lá. Só de pistola. Eu acho que se a gente fizer isso, mano... A gente consegue estabilizar um dia, tipo... Certinho pra cada coisa. Fazendo uma coisa. Fazendo uma coisa. Eu acho que tem mais um na frente do Green ainda, galera. Acho que tem mais um na frente do Green ainda. Ou não. Ou não. Tá. Vou fazer uma cirurgia ali mais recuado. Se der ruim... Talvez dá tempo de cancelar a cirurgia. Porta ali tá fechada. Deixa eu fechar a porta aqui. Foi. Metei a cirurgiazinha aqui. Safe. Beleza. Dá aquela... Olhadinha rápida aqui, mais ou menos. Se bem que tem um mochilão lá no... No negócio, né, galera? Tem um mochilão lá no negócio. Vou lá buscar. Depois... Primeiro eu preciso matar os Raiders. Esse é o ACP que eu acho que eu vou usar ele pra... Pra conseguir levar mais loot, mano. Acho que eu vou levar ele. Só pra me pegar mais loot. E aí, manito. Eu acho, galera, que só tinha gente no mapa, mano. Tipo... Tava eu... Eles... E aquele cara que... Que eu peguei lá no começo, no... No... No parque. Galera. Manda... Ô, Cid. Me faz um favor, mano. Se pudesse. Não for incomodar, é claro. Manda no... Na página do Discord lá. Chamada Clips. Porque daí vai ficar mais fácil pra mim poder... É... Editar vídeo. Colocar os videozinhos e tudo. Ó, Badon. Escreve a exclamação config, mano. Aí tem minha configuração toda completinha aí. 100%... Dedicada... No estilão. Aqui. Aqui. Beleza. Ô, Cid. Escreve a exclamação Discord. Eu vou... Eu vou atualizar o link, galera. Eu vou atualizar o link do Discord. Mas por enquanto escreve... Escreve a exclamação Discord. Que já cai direto. Aí esse... Esse negócio aí, ele funciona direitinho. Tá. Vamos ver como é que tá na frente do Green aqui, galera. Tem corpo aqui. Safe... Tá. Eu não sei se vieram no Green ainda, mano. Já vieram no Green. Cuidado, pode ter gente aqui dentro. É, parece... Aparentemente não, galera. Beleza. Eu vou dropar minha mochila aqui. Deixa eu ver se tem... Vou dropar minha mochila aqui. Eu vou ter que limpar os Raiders. Aí eu vou lá no outro lado do hangar. Pego o outro mochilão. Que lá tem o mochilão grandão. Volto. Dou aquela luteada nos caras rapidinho. E daí a gente... A gente extrai ele no... No Medical Block mesmo, mano. Então eu vou dropar minha mochila aqui. Safe. Eu vou... Vou levar um Mag desse aqui só. Se caso a Asval... Mear pro meu lado... Eu faço a boa, pego na outra. Safe. Ok. Passa meu Goldenzinho. Que daí facilita a minha vida. Os outros dois foram de boa. Beleza, então, Cid. Qualquer coisa, o outro cara... Eu dou um clipe depois off-live. Por acabar a live, eu pego no Void. Clipo só a parte dele junto, tá ligado? Dá pra fazer isso também. Deixa eu ver se eu vejo os Raider. Ah, os Raider tá embaixo. Beleza. Pegar mais mochilão. Safe. Bom, pelo menos ele tava de... De Asphalt também. Pode ser que ele esteja com bala boa. Vou ver que bala que ele tá. Acho que tá de SPP. Pelo que deu pra ver aqui. Parece que... O player tá vivo ainda, mano. Quase que eu me fodo. Ainda bem que ele pinou, mano. Já te vi, viu? Não é isso, não é isso, cara. Não é isso, cara. Porra. Chatão, mano. Cara, que são os Raider. Eu tenho mais medo de Raider, mano. Do que de player, velho. Juro pra vocês, mano. Os bichinhos. E aí, Darkzão. Como é que você tá, mano? Ah, hoje eu fiquei... Fiquei bonitinho pra galera, mano. Fiz ficar bonitinho. Fiz ficar... Apresentável. Eu também acho, Snow. Também acho, mano. Tenho muito medo de Raider, galera. Vocês não tem noção, mano. Porque o Raider... Pra ele te dar uma bala na cara a 33 mil metros de distância... Pouco custa. Jesus. Nossa Senhora. Aí, ó. Safe. Deitou de novo. Deitou de novo. Vem se arrastando. Safe. Ó. Fiquei sabendo, Darkz. Fiquei sabendo, mano. Porra. Muita sorte, mano. Encontrar um Red, velho. De Skeve ainda, mano. E sair vivo. Tipo, você encontrar... De Skeve. E sair vivo. Porra. Muita sorte, velho. Muita sorte. Beleza, galera. Eu quero lutear o cara do meio, mano. Só que primeiro eu preciso matar esse Raider. Vamos... Vamos ver o que mais tinha aqui pra gente pegar. Silenciador. Isso aqui, tchau. Safe. Vamos ver o que esse aqui tinha pra pegar mais. Ahn... O Lack dá pra levar. Aqui. Beleza. Aí, safe. Tá. Agora é só pegar o resto do loot ali em cima. GG, mano. Tem que tacar o cu muito pra lua, mano. Pra encontrar o Red. Beleza. Aqui dentro caba coisa ainda. Tchau. Safe. Vou tacar fora. Isso aqui... Isso aqui... Vou tacar fora porque é pouca bala. Vou dar aquela remuniciadinha. Lançar isso aqui pra baixo. Tomar isso aqui. Beleza, galera. Tá, mano. Agora tem duas coisas. Eu posso ir lá no meio e tentar lutear o meio. Sabendo que tem Raider vivo. Correndo o risco de me fuder muito. Ou... Embora. Tá ligado? Ou embora. Só que... Só que... Como a loucura é maior do que a loucura... A gente vai no meio. Dá uma olhada. E vaza fora. Mas antes eu vou lá no Blue. Ver se passaram lá. Se tiver alguma coisa interessante lá no Blue... Aí a gente vai embora direto. Miau. Ô, Eber. Obrigado pelo follow, mano. Seja muito bem-vindo. Matou esse que eu achei que era tu. Nada, Eber. Tamo junto, mano. Nice play, Eber. Tomei um susto, mano. Achei que tinha acabado os players do mapa. Fui lutear o cara ali. Pô, eu tô ligado. É foda, mano. Já aconteceu isso comigo também. Eu... Eu tinha matado uns players. Eu falei... Mano, deve ter acabado, né? Aí, pô, bateu aquele... Aquele negócio, mano. Será que tem mais players? Eu achei que não tinha. Fui lutear o cara ali, mano. Tomei um susto. Mas que o... Que o cu saiu assim quase pra fora, mano. Voltou? Aí, nice demais, Abadão. Achei, deve ter voltado pra maioria também. M4 meta, Eber. Eu vou... Eu vou ir lá. Dá passadinha lá. Olha só que coisa, galera. Eu tenho uns ratinhos no mapa ainda, mano. Ficar esperto. Parece que tinha luteado o meio também. Parece que tinha luteado tudo, galera. Não sei onde tá o Raider, mano. Que tava aqui no meio, galera. Ele que é o perigo da coisa, mano. Nossa. Quase que eu deixo pra trás. Beleza. Procedimento delicado aqui agora. Coloca cuidado. Procedimento ultra delicado, galera. Aí é foda. Nossa, olha o meu colete, velho. Nossa senhora, mano. Vambora, galera. Só pegar minha mochila lá e vazar fora, mano. E vambora, mano. Melhor coisa que eu faço... Já deu, galera. Já deu o que tinha que dar, mano. Mano, Raider de BP, velho. Perigo, 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 perigo. Que chama, perigo. Perigo, que chama. Safe. Ok. Já tá seis. Cadê? Usar a mole. Concentração, 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 concentração. Carma positivo, 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 car Pensa no quão bonito é a vida após a injeção no cu. Mas é boa. Pensa positivo, positivo, positivo. Pensa positivo. Ele trocou um HK Full ali atrás do green? Quê? Aonde? Quem? Ele disse? Quem disse? Tem um HK Full que joguei atrás do verde. Ah, tá. Beleza, beleza. Eu não vou... Eu não vou nem pegar não, velho. Eu não vou arriscar muito não. Porque eu já tô todo na bosta, velho. Eu vou até tacar esse serve 12 fora. Porque eu não vou ter mais espaço. Tchau. Tchau. Beleza. Tchau também. Não vai. Safe. Isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Beleza. Beleza. Sobe. Isso. Calma. Elemento positivo. Easy. Elemento positivíssimo. Isso, 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 isso. Tranquilo, tranquilo. Sem. Tem que pensar coisa ruim. Elemento positivo. Beleza. Vambora. Cadê o que tinha que dar? Safe. Safe. Eu tô usando o bineural, mano. Mas... Sei lá, velho. Eu não tô curtindo muito não, mano. Eu tô sentindo o som muito bugado, velho. Muito bugado na vertical. Muito bugado na vertical. Muito, muito. O som na vertical tá horrível, velho. Você não consegue saber se o cara tá em cima, embaixo. Tá ligado? GG. Pois é, Dark. Tá foda, mano. GG, galera. Essa vai pro YouTube, mano. Já vai ser uma raidzinha que eu vou lançar pro YouTube, velho. Já vai ser uma raidzinha que eu vou lançar pro YouTube. Vou dar a de dadazinha básica. Vou lançar ela pro YouTube. GG. Partidinha top. Beijo. Ver chúng. Vêi. 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 Obrigado.